Esta quarta-feira, 11 de setembro, encerrou o prazo para entrega de lista dos candidatos ao cadeirão máximo da Federação Angolana de Handball, segundo o Presidente da Comissão Eleitoral. Há dois dias terminou o prazo, de acordo com o cronograma estabelecido no calendário eleitoral, terminou o prazo para apresentação das candidaturas. Guabi Salvador fez saber, por outro lado, que há somente um candidato, o Presidente Cessante. Nesta conformidade, temos admitida a única pré-candidatura apresentada, que é a lista liderada pelo atual Presidente da Federação Angolana de Handball, José de Amaral Júnior. José Amaral Maninho deverá, sozinho, concorrer à Presidência da Federação Angolana de Handball face à não existência de mais candidaturas. Foi apresentada uma única lista, como pré-candidatura concorrente ao pleito dos órgãos sociais da Federação Angolana de Handball. O pleito eleitoral na Fante terá lugar no dia 19 de outubro de 2024. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.